O Rio de Janeiro A jogada com o Orlando Júnior Linda pinta, cruzamento pra área O torque fez a defesa O Alan Thiago O Maquilha ali derivou pra esquerda Na entrada da área Bom momento O Rio Claro aqui escondido Não vê distância Espalma o goleiro Alan Thiago Isael lançando pro Carlão Defesa aberta É do jeito que o Carlão gosta Levou pelo meio Bateu de perna esquerda Espalma Sensacional o goleiro E aí pode viver um bom momento O Linense Boa bola Cara a cara Bidinho E o pé na defesa O Alan Thiago Buscando ali o jogador Que é o Rony Ele faz a proteção Cruzamento feito Saiu o goleirão Alan Thiago O que é o Bairro? 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 Volta a bola com o Alan Thiago, sai na caça lá o Lua Santos e olha só o Alan Thiago, que moral do goleiro do comercial. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho